André ficou olhando sem acreditar, não era possível. Você falou que a árvore estava cheia de bergamota, reclamou Rafael, sacudindo a cabeça para o irmão mais novo. Mas ontem estava, retrucou André, dando a volta na árvore para ver do outro lado. Eu vim aqui e comi um montão, pode perguntar para a tia. Então foi isso, você deu uma de comilão e não deixou nada para mim. Depois fica aí com dor de barriga e reclama. André não respondeu, sabia que não havia comido tanto. Mas onde foram parar as bergamotas? O projeto Escritor na Comunidade traz o livro Sumiço das Bergamotas de Maristela Deves. Eu sou a Aline Luz e vou estar com vocês, desvendando esses mistérios do Sumiço das Bergamotas. Enquanto isso, eu vim aqui. Comentas que sobraram. 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 Comentas que sobraram.